Olá pessoal, aqui é o Ferrez, tudo bom? Desculpa aí estar gravando nesse formato do vlog hoje O Kaique passou um pouquinho mal, mas está melhorando Então a partir de amanhã a gente vai editar o vídeo de Araraquara Beleza? É só um resfriado que ele pegou aí Mas mandem aí um abraço pra ele nos comentários que ele vai gostar com certeza Deixa eu arrumar essa câmera aqui E vocês sabem, quando o Kaique dá algum problema Eu me lasco fazendo o vlog desse jeito amador Aqui abaixa, sobe e tal, né? Mas eu acho que também vocês estão acostumados, uma parte da galera curte também E eu acho que o importante também é o conteúdo, beleza? Então nós voltamos essa semana aí tranquilo E a gente edita da forma certa aí Até essa viagem para Araraquara que eu fui, foi bem legal Fiz com a Preta Rara Nós fizemos todos os bastidores da viagem ali Fizemos um pedacinho da palestra Pra vocês acompanharem como que é a rotina Um pouco das palestras que eu faço aí Ou como que é essa quebra de rotina, né? Bom, eu queria fazer esse vlog rapidinho Mas falando de uma coisa Que é a velocidade A velocidade que as coisas estão Eu vejo poucas pessoas falando isso No dia a dia, sabe? Então eu fiquei com vontade de conversar um pouco sobre isso Não é a primeira vez que eu estou pagando uma conta na padaria Ou no mercado Que eu tenho que pagar Já colocar o dinheiro dentro da carteira E ir pegando a nota e saindo do caixa Não sei se isso está acontecendo com vocês Não é a primeira vez que eu vou no banco Pegar um extrato E eu tenho que pegar rapidinho e sair da boca do caixa Eu acho que o cara já vai em seguida Então é uma coisa que é muito foda Esse dia eu estava na padaria, na farmácia Quer dizer, fui comprar um remédio E aí o cara já me pagou Já me deu o troco Eu já tive que sair do caixa com a carteira na mão e tudo Porque a pessoa que estava atrás Já não tem paciência, não tem tempo Então como o tempo está ficando uma coisa rara Como o tempo está ficando uma coisa escassa Ao ponto de esses dias aqui em Itapcirica Não é a primeira vez também que acontece Do carro quase atropelar um pedestre Porque ele não pode esperar o pedestre passar As pessoas estão tendo que pôr placas Em todos os lugares Espere a travessia total do pedestre Porque o cara não consegue esperar O cara está no carro Ele pode andar 80 por hora depois Mas ele não pode parar e depois andar 20 por hora Depois do pedestre, sabe? Então é uma coisa que eu queria comentar isso com vocês Queria que vocês deixassem um comentário também Um pouco sobre essa velocidade Se vocês passam com isso, né? Eu ultimamente até para conversar Eu falo, calma Deixa eu dar a resposta, né? Às vezes você vai falar Meu, olha o que aconteceu A pessoa, é, foi aquilo Eu falo, calma Eu não consegui nem dar a resposta Eu não consegui nem completar o que eu ia falar Quando você vai fazer uma pergunta com alguém na conversa Fala, meu, você não sabe o que me aconteceu ontem Já sei Aí a pessoa fala Tenta adivinhar Às vezes ela até acerta, né, mano? Mas você fala Pô, deixa eu terminar de falar Isso se reflete no YouTube também Na velocidade que as pessoas gravam as coisas Tem pessoas que eu vou assistir os canais Que me irritam Eu não consigo assistir mais Porque tem hora que eu estou assistindo assim Eu perco o fio da miada Não sei se eu estou ficando mais lento O Edgar Meu parceiro lá Finado Edgar da Vida Louca Ele falava assim pra mim Ferris, eu acho que você passou tanto tempo parado lendo Que tem uma hora que você ficou mais parado Pode ser que o Edgar tenha razão, entendeu? Mas eu me irrito essa velocidade das coisas mesmo De verdade Quando você vai assistir um vídeo E o cara está falando Eu me perco nos pensamentos, mano Quando eu vou pensar alguma coisa O cara já está lá na fio Papapapapapapa Olha a velocidade que esse cara está falando, né? Já me deram alguns toques sobre edição aqui no canal Falando Pô, mano, tem que editar dessa forma Dessa forma, uns toques legais também Mas todos os toques são pra deixar o vídeo Mais rápido, né? Pra deixar o vídeo sem suspiro Pra deixar o vídeo dinâmico Cara, de verdade, isso é chato pra caramba Quando você pega esses vídeos Dinâmicos aí, que você fica pum, pum, pum Pum, 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 né? O cara corta a todo momento O Kaique fez umas edições assim, achei da hora Mas eu falei, meu, corta menos, pelo amor de Deus Dá só um cortinho ali, ali, quando eu gaguejar Eu tenho manejo de gaguejar Quando eu vou emendar Quando eu vou emendar um pensamento no outro Que nem eu fiz agora Então eu tô falando numa coisa, eu faço uma curva Pra emendar o pensamento em outra coisa Que eu nem pensei assim pra falar aqui, certo? Já vou falando direto Ou se eu pensei, eu pensei agora No imediato Aí eu tenho mania de dar uma gaguejada Quando eu dou essas gaguejadas, eu falo, ó, dá uma cortada aqui, ali Mas eu não gosto muito de quebrar o ritmo do pensamento Porque é nesse ritmo que a gente conversa aqui Que a gente pode chegar a alguma conclusão Ou a mais dúvidas do que certezas, né? De repente a gente chega a mais dúvidas do que certeza Então hoje eu trabalhei aqui na editora o dia todo Foi um trabalho bem legal Eu tô terminando de editar o Datilógrafo do Gueto Tá aqui, ó Aqui o bichinho aqui, ó Datilógrafo do Gueto, ó Né? Tô terminando de corrigir, fazer uma penúltima correção Né? Ó, tem um monte de coisinha aqui pra corrigir Esse livro vai pro pessoal do Apoias Que fez a campanha, que participou da campanha do Apoias Durante aquele período E quem tá ajudando agora no Apoias aí Quem tá fortificando nós Continua ajudando porque o canal tá se mantendo com o dinheiro do Apoias A gente paga com o funcionário, compra café pra tomar na máquina Graças a vocês aí, tá bom? Quem que estiver ajudando no Apoias um dia e quiser visitar a editora Fica à vontade também Escreve nos comentários Olha, ô, eu quero ir aí A gente manda o endereço Você vem aqui tomar um café com nós Afinal é você que ajuda a pagar esse café Tá bom? Aí você vê os livros que a gente tá lançando O trabalho que a gente tá fazendo Muita gente tá perguntando Do ano que vem Nessa ansiosidade que eu tô falando pra vocês Tá todo mundo ansioso Mas vai ter um próximo livro e tal? Vai vir o Datilógrafo do Gueto Gente, e tá demorando E desculpa falar isso, né? Desculpa avisar mesmo Mas tá demorando porque tem que demorar Né? Porque tem que sair bem feito A gente encontrou mais alguns errinhos ali Então a gente vai lá e corrige os erros Pega um pouco da diagramação Faz de novo, né? Tira o ISBN com cuidado Pra quando o livro for pra vocês Foi um livro de qualidade Um livro bonito, bem feito, né? Tanto que a capa do Doug Firmino aí Não demorou pra ser feita Ele fez super rápido Mas aí a gente não queria mostrar Pra não estragar a surpresa Tá ligado? A gente também tá vendendo o Eternauta aqui atrás Ó, o Eternauta Pelo link aí da Amazon Certo? Você entra na Amazon ali Procura Comic Zone Que aí você vai poder comprar Ou você compra no link aqui embaixo Eu vou tentar colocar o link Nesse vídeo aí embaixo Que eu sou ruim de colocar o link Mas eu vou tentar colocar o link Que é do Thiago E aí você já compra pelo canal do Thiago Que é a mesma coisa que o meu Aqui acaba fortalecendo a nossa caminhada Tá bom? Eu queria muito ouvir a opinião de vocês Sobre essa questão da velocidade E onde vocês percebem isso? Subindo no ônibus às vezes Tendo que descer do ônibus Rapaz, o que eu já tive que descer do ônibus correndo Pulando degrau Porque o motorista praticamente não para Né? Eles não tem paciência de parar Pra idosos subirem Às vezes tem um cadeirante Aquele trânsito Atrás de todo mundo buzinando Infernizando o ônibus Esse dia um carro na minha frente Quebrou Eu desci pra ajudar Atrás todo mundo começou a buzinar Calma Quebrou o carro Ninguém entende, gente Ninguém entende Parece que o tempo das pessoas É mais precioso que o nosso Né? Que o nosso Parece que o nosso tempo É mais precioso que o de todo mundo Eu entendo que a vida tá corrida As pessoas têm pouco tempo Tão vendendo o seu tempo por ninharia, né? Tão vendendo o seu tempo Muito barato, inclusive Por uma previdência Que talvez nunca chegue Por um benefício Que você vai ter Que você pagou a vida toda Que talvez nunca chegue De fato, né? Na sua aposentadoria aí Mas a gente tem que refletir também, mano Como a gente tá potencializando esse tempo Eu conheço muita gente Que gasta tempo à toa Com pessoas que Não tinha que gastar de verdade Não tinha que gastar, mano A gente não vai melhorar a gente Com mais de 50 anos Se a gente ficar gastando tempo com ela Querendo dar conselho Ou você convive com essa pessoa E aceita do jeito que ela é Ou então, né? A gente para E aí a gente vai por esse lado político, né? Eu fiz uma festa Um evento esses dias Um amigo meu falou Mano, eu vou arrebentar o Bolsonaro Tô nem aí Eu tô vendo seus vídeos lá Eu também vou aproveitar aqui O pessoal da quebrada E vou detonar E eu falei pra ele Meu, na moral Se fosse você, eu não faria isso Não, mas por quê? Não há chance de detonar esse cara Eu falei Na moral Você vai passar vergonha, velho E aqui um público Ele parece que é um público nosso Mas o público tá com a cabeça virada mesmo O cara, não, tal Eu falei, ó, eu não vou falar disso De verdade Hoje é um palco que eu vou usar Pra falar de literatura Eu vou apresentar uma visão poética Porque eu acredito que o nosso trabalho A gente tem a ajudar É abandonar o tema? Jamais, mano Esse canal é pra isso A minha militância é pra isso Eu tava lá na Aquara pra isso Eu vou viajar agora Na próxima semana pra isso também Mas tem hora que a gente tem que deixar a palavra tomar conta Falar de poesia Falar de literatura Todo evento de literatura Ele é parado por uma coisa social Eu entendo Mas parado por coisa política o tempo todo também Aí não dá, né, mano? Aí nenhum de nós aguenta Eu tento me cercar de livros Tento me cercar de pessoas que falam também da nossa arte Dos quadrinhos, da literatura, de música Porque senão a gente enlouquece, mano A gente vai ficar só nessa, né Regurgitando isso aí o tempo todo Então a gente tá na militância Tá lutando Mas tem momentos como esse palco aí Que eu queria privilegiar a literatura O cara entrou pra fazer o seu show E ele quando falou mal do Bolsonaro Dez, vinte pessoas levantaram a mão apoiando E os outros ficaram calados Por quê? Porque as pessoas, em sua maioria, nesses lugares Votaram no Bolsonaro também, né? E elas ainda não se arrependeram tanto, não Tem uma pequena parte aí que se arrependeu Outra parte Mas a maioria ainda não tá arrependida, não Vai tocar no barco A crise aumentando As coisas, né? Um desastre do jeito que estão aí A política de saúde, política de cultura Só que ao mesmo tempo As pessoas não têm a visão Da área cultural sendo destruída A maioria das pessoas não tem a visão Da área de saúde sendo destruída Só quando ela ficar doente Só quando o filho dela não tiver cultura suficiente Pra tomar uma decisão de emprego Uma decisão de ver um teatro De pintar um quadro Uma decisão de cuidar melhor da família Porque tem cultura Então, aí vai fazer falta A gente tem que fazer essa comunicação Chegar mais nas pessoas A gente tem que conversar de uma forma Que vocês aí do outro lado E eu Nos entendemos, né? Nos entendamos Pra poder A gente fazer Uma mudança mesmo De narrativa Uma mudança Mas uma mudança de narrativa Que pega as pessoas mesmo, né? Eu acho que é por aí Que eu queria comentar um pouquinho O vídeo acabou ficando Até mais longo do que eu queria Mas Essa questão da velocidade Realmente Eu acho que é uma questão fundamental Tá bom, Rafa? Obrigadão Se inscreve aí Compartilha o vídeo Se você gostou Entra no Apoia-se E até o próximo É nóis E até o próximo